Olá, eu sou o Felipe FM, site JC Repórter. Estamos aqui na Escola Técnica Zorá de Bonfim, na noite desta sexta-feira, acompanhando esse evento cerimonial de entrega dos jalecos às turmas que estão concluindo esta formação. Então, é um momento importante para a Escola Técnica Zorá de Bonfim. Nós estamos aqui acompanhando a Trabalhação do Felipe FM, também o site JC Repórter, esse momento na noite de hoje. Você vai acompanhar todos os detalhes aqui conosco. Então, venha conosco acompanhar as participações, as falas dos alunos, como também da equipe que coordena a formação por parte da Escola Técnica Zorá de Bonfim, na noite de hoje. Venha conosco. Mais uma vez, o amigo Alain, mais uma programação aqui do curso de enfermagem, curso técnico Zorá de Bonfim. A importância de estar trazendo aí, essa questão, esse dinamismo que tem aí o curso, a importância também do curso, trazendo esse momento, isso é importante também para trazer essa valorização para as pessoas que participam dessa formação. Alain, boa noite. Oi, boa noite JC, boa noite São Felipe FM, meus caros ouvintes. Pois é, rapaz, após um período atípico, né, e pelo menos eu nunca vivi um período pandêmico, e a Escola de Enfermagem, juntamente com o coordenador pedagógico Kaique Borges, resolveu então alimentar essa, fomentar essa vontade dos alunos em o tradicional entrega do geleco, onde eles farão um juramento para a enfermagem, né, e o evento é muito importante, porque é a primeira vez que acontece, dentre esses 13 anos de escola, é a primeira vez que realmente isso acontece, e então isso é uma inovação e, ao mesmo tempo, um incentivo para que os alunos enxerguem que realmente nós precisamos de um técnico de enfermagem, né, a saúde é muito deficiente, a saúde brasileira em modo geral, o Brasil é muito um país doente, então os técnicos que estão aí, são pessoas novas, com garras, pessoas afins de trabalhar, conhecedores da arte, que viveram também esse período pandêmico e viram que o negócio é muito sério. Então, o técnico de enfermagem, você hoje está de parabéns, a Escola Técnica de Enfermagem Horário de Bonfim, com mais essa iniciativa, por intermédio do nosso coordenador pedagógico, Kaique Borges, fazendo esse evento de grande valia, e também aproveitando o ensejo do evento para que será inaugurada também a nossa Biblioteca Comunitária, em homenagem ao saudoso capitão Xavier, um homem curto, um homem dedicado também ao estudo, e aí vamos levar esse evento para frente e daqui para frente não vamos mais parar, né. Então agradecemos a todos, também ao pessoal da JC, à São Felipe FM, pela essa cobertura que sempre nos apoiou, sempre vem nos incentivando também, e uma boa noite também, desejamos também, aproveitando o Feliz Natal para todos, um ano novo de muita prosperidade, muita saúde, e que nós possamos sair dessa agonia de pandemia e nossos técnicos voltem às aulas presenciais 100%. Obrigado a todos, então. Mais uma vez, professora Valquiri, e hoje, aquele cerimonial importante aqui da Escola Técnica de Enfermagem Horário de Bonfim, entrega do jaleco aí, mais uma turma aí, concluindo essa etapa importante. Como é que ela se sente também fazer parte desse projeto, né? Boa noite, Valquiri. Boa noite, JC. Eu me sinto honrada, né, porque a escola solicitou que a turma escolhesse um professor para representar eles e os outros professores, e eu fui o nome solicitado por eles, então isso é gratificante, mostra que a gente tem desenvolvido um bom trabalho, não só na questão pedagógica, mas também no relacionamento entre professor e aluno, aluno e professor. Nesse contexto, a gente já sabe que a área da saúde, realmente, é uma área bastante abrangente, mas necessita desse segmento que é a parte técnica, né? E o técnico de enfermagem tem um papel importante nesse processo da saúde, né? Sim, o técnico de enfermagem, qualquer instituição de saúde, seja em hospital, seja em posto de saúde, é essencial a presença deles. Eu sempre falo que o técnico de enfermagem são as nossas mãos, né? Sem ele, o serviço não funciona da forma que funciona. Então, eles são a peça-chave para o cuidado, né, com o paciente, para a questão toda, assim, cuidado mesmo, paciente profissional. O técnico de enfermagem, ele tem uma parcela muito grande, um valor muito grande nesse contexto. Falando de técnico de enfermagem, fala da escola técnica de enfermagem, aula de Bom Fim, inclusive, eu estava aqui na chegada, eu vi alunos chegando de Constituição do Almeida, cidades vizinhas também participando. A importância que tem nesse processo de formação, que são poucos municípios que tem aí uma escola na proporção como é a Zoraide Bom Fim, né? Sim, eu sempre falo que a Zoraide foi um presente para São Filipe, não é? Um presente, porque hoje temos o nosso município já atuando profissionais que foram formados aqui. Profissionais no SAMU, no Hospital de São Filipe, em outros hospitais também, nos postos, nas unidades de saúde, então, técnicos de enfermagem que saíram daqui e profissionais de excelência. Então, a Zoraide, ela é um presente que precisa ser valorizado por nós, né? São Felipenses. E, exatamente, é algo que veio para ficar, ela conseguiu superar a pandemia, né? Ela conseguiu resistir à crise da pandemia e eu acredito que agora é melhorar mesmo, ter mais alunos para que a escola possa se manter. Agradeço a participação de Valquíria e você abre o que foi sempre à disposição. Obrigada, Jatacei, eu que agradeço. Também com a Maraíza, ela que é líder da turma e falando um pouquinho sobre esse momento de hoje, né? Onde temos aí o evento de entrega dos jalecos e a importância do curso técnico de enfermagem aí, o Zoraide Bonfim, né? Boa noite, Maraíza. Boa noite, meu querido. Queremos, assim, desde já estar agradecendo, né? Primeiramente, adeus por essa oportunidade e hoje que está tendo esse evento, a primeira cerimônia de jaleco, né? Da Zoraide Bonfim e desde já eu quero estar agradecendo, né? A seu Juraci, toda a equipe, o coordenador Kaique, juntamente com a Alain, né? Que nos deu, assim, a possibilidade de estar abriantando a essa festa, porque é uma festa para a gente, é uma honra, né? E vai ter aqui também a inauguração da biblioteca aqui, Capitão Xavier, em memória dele, né? E queremos, assim, louvar a Deus por esse momento, que é um momento muito feliz para nossas vidas, né? Eu acredito que toda a turma, né? Está muito feliz por esse momento, prestigiados por essa oportunidade. Aqui o João também, um dos líderes da turma aqui da Escola Técnica Zoraide Bonfim. Falaram sobre essa informação, a importância desse momento aí, né? Onde hoje estamos aí, né? Nesse momento de cerimônia aí, de entrega do jaleco. Como é que foi para ele esse processo de formação também, né? Boa noite. Boa noite, boa noite para todos. É uma cerimônia que vai ser muito importante, não só para a vida pessoal de cada aluno, mas também para a instituição, né? Que nunca teve uma cerimônia dessa, né? Cerimônia do jaleco. Então, junto com o nosso coordenador, Kaique, né? Que fazendo o trabalho perfeito aí, com o dono também da instituição. Vai ser uma noite muito especial. Estamos aqui com o Kaique Bode, coordenador da Escola Técnica Zoraide Bonfim. E falando sobre esse momento importante na noite de hoje, onde teremos aí esse evento, essa cerimônia de entrega do jaleco. E também a inauguração, falaram que eu tenho a inauguração também aqui, né? A biblioteca aí, em nome do Capitão Xavier. Então, momento importante para a escola, né, Kaique? Boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? É de grande relevância, né, executarmos esse momento para os nossos alunos, né? A primeira cerimônia de jaleco a acontecer aqui na nossa instituição. Então, assim, ficamos gratos e felizes pela participação de vocês aqui, né? E, além de acontecer hoje, né, a cerimônia do jaleco, né, também realizaremos, como já foi dito agora há pouco, né, a reinauguração, na verdade, né, da biblioteca, né, Capitão Xavier. Então, é muito importante, né, não só para os nossos alunos, mas também, né, para seu Juracir, que é o dono, né, dessa instituição. Então, assim, é em nome dele, né, em nome da instituição que a gente vem fazendo esse trabalho de excelência e diferenciado aqui em São Felipe. Deixo aqui, né, o meu convite a todos vocês, não só são-felipenses, né, mas pessoas das cidades circunvizinhas também, que venham, né, fazer parte da nossa instituição, conhecer o nosso espaço, né, conhecer também a nossa metodologia pedagógica, que com certeza vai ser de grande valia, né, vai ser de grande relevância para todos vocês, que assim poderão se formar, né, e serem futuros técnicos em enfermagem de excelência. Estamos aqui também com a professora Gleida, que é prestigiando esse momento importante para a Escola Técnica do Alar de Bonfim, e principalmente para os alunos, né, esse momento a gente está contemplando, encerrando mais uma etapa, só que como professora, sabe da satisfação que é para essa turma, né. Boa noite, professora. Boa noite, JC. A convite, né, seu Juracir, estou aqui, né, conhecendo a Escola Técnica, tudo organizado, tudo bonitinho, né, estudar é sempre bom. E assim, no caso aqui, estudar para cuidar de vida, então melhor ainda, né, isso. Aqui para benizar, né, aos estudantes, a seu Juracir, né, pelo belíssimo trabalho dele aqui, a implantação da Escola Zalade, né, e dizer a vocês que corra atrás de seus sonhos, se tem vontade, né, de aprender, seja lá o curso que for, e assim, o curso da saúde, que é um curso tão importante, como eu falei antes, é cuidar de vida, né, e se você tem esse sonho, corram atrás, né, e parabéns a todos. Seu Juracir, ele que é o idealizador, né, desse projeto da Escola Técnica Zalade Bonfim, falando aí da satisfação dele, né, trazendo mais um cerimonial, uma data importante de hoje, onde está realizando a entrega do Jalex, formação de mais uma turma, né, seu Juracir? Boa noite. Boa noite, Zé Carlos, boa noite a todos que não ouvem, rádio São Felipe FM. Na verdade, Zé Carlos, a cada dia que passa, a gente fica mais satisfeito, mais alegre, mais feliz. Eu, por exemplo, sinto mais alegria do que os próprios alunos, porque eu sei que eu estou fazendo alguma coisa que alguém já devia ter feito, e não fizeram até hoje, então. Mas a Escola Técnica de Zalade, hoje, é uma realidade. Zalade, a Zalade, e nós estamos fazendo hoje o cerimonial da entrega dos dialecos com os seus convidados, e já está chegando. Hoje vamos também fazer uma homenagem ao nosso inesquecível e saudoso capitão Xavier, inaugurando a biblioteca e homenageando a ele. Então, Zé Carlos, eu volto mais uma vez a te falar e pedir ao pessoal de São Felipe, primeiro, agradecer pela confiança que teve em Juracir, por acreditar em Juracir. Cheguei aqui, me chamavam de clandestino, de intrujão, mas hoje eu estou, graças a Deus, contribuindo para o desenvolvimento de São Felipe, principalmente nas duas áreas, que é a farmácia e a Escola Técnica de Invermagem. Na farmácia, nós implantamos, Sargento, o sistema de 24 horas, que veio beneficiar muita gente, e implantamos também o sistema de preços baixos. Está aí o radialista que pode provar isso aí. Então, somando, é bom, sempre somar. E eu peço, se alguma autoridade política estiver me ouvindo, eu vou pedir uma coisa, em nome da Escola Técnica de Invermagem, Zorai de Bonfim. Vamos cuidar da saúde mental do povo de São Felipe. Está carente demais. Ansiedade, depressão, insatisfação. Vamos ver, podem contar comigo, o que precisar é que eu participo desse grosso trabalho que puderá ser feito, que é cuidar da saúde mental do povo de São Felipe. Já falamos daqui a pouco com os instantes, com o senhor Juraci, e agora, com o coronel Xavier. E ele falava aqui, está realmente super feliz aí, com a homenagem, está falando aí, a nossa eterna capitão Xavier. É emoção para ele também, nesse momento, está trazendo esse momento de alegria, para que o curso técnico é uma pessoa importante para o nosso município. Vamos ouvir aqui também a participação do nosso coronel. Boa noite, coronel. Boa noite, meu amigo. Com o coração derramando de emoção e de alegria que a gente vem aqui hoje receber essa linda homenagem que o querido amigo, tenho também como um pai, Juraci, está fazendo para o nosso saudoso capitão Xavier. Realmente é muita felicidade que me traz aqui, representando a família, inclusive, minha mãe e meus irmãos. Falando na questão da homenagem, e outro momento importante, temos aqui a formação de uma turma do curso técnico, e a gente fala da área de saúde, é fundamental ter profissionais capacitados, como é o caso aqui, do curso técnico da área de Bonfim, que tem proporcionado para o município. A Juraci é um homem incansável, é ao mesmo tempo admirável. A gente não para aqui, essa dedicação que ele tem, principalmente o ensino, na área de saúde, formando tantos técnicos, e tantas pessoas que vão cuidar do nosso povo de São Felipe e de outras cidades também. Então, eu sou um fã número um dessa pessoa aqui maravilhosa, especial, que São Felipe tem, e que tem que dar muito prestígio, e dar muito, e acolher bastante aqui na nossa cidade. Obrigado, senhor Coronel. O senhor Juraci também, minha fã sempre à disposição de vocês. Muito obrigado, você sempre presente nesses momentos tão importantes. Um grande abraço para você também, querido. Obrigado. 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 Obrigado.